Bom dia, Adhemar, e uma noite fria, né? Uma noite fria, típica de Lagoa Vermelha, onde a gente acaba reencontrando amigos, podendo confraternizar, podendo desfrutar da parceria e das experiências que o turismo acabou me trazendo, me oportunizando, onde a gente descobriu aí uma nova atividade muito importante na economia do nosso estado e do nosso país. Então vejamos uma rica experiência. Eu queria dizer assim para ti, para todos os nossos ouvintes, que eu estou cada vez mais convicto de que a grande atividade econômica do nosso estado é o turismo. Que a gente tem plenas condições e deve continuar trabalhando as matrizes econômicas que nos levaram até agora, como a pecuária, como a produção agrícola, mas cada vez mais trabalhando o turismo como medida alternativa de geração de emprego e renda. Foi dito aqui pelo prefeito Luia a riqueza que essa cadeia traz, envolvendo 70, 80 atividades produtivas e que recebem de forma muito rápida esse retorno financeiro. E isso não atrapalha em nada as outras atividades, pelo contrário, se agrega a todas as outras. Foi quem sugeriu a vinda à Lagoa Vermelha do vice-prefeito de Gramado, Luia Barbakov, para esse evento que aconteceu na Casa da Cultura. Sim, Ademar, eu sugeri a vinda do Luia, porque o Luia, há 49 anos, ele disse ali, ele assumia a chefia de gabinete da Prefeitura de Gramado. E ele vem trabalhando, então, há quase 50 anos essa atividade de transformação de Gramado, que era uma colônia alemã, com muita dificuldade de sobrevivência pela forma geográfica de morro, de dificuldade de terras agricultáveis, e que começou a receber turistas indicados pela medicina, que iam lá buscar um ar puro, iam lá buscar o ar da serra, o ar da natureza, para se recuperar de problemas respiratórios. E ali surgiram grandes oportunidades, ali surgiram novos investimentos, e surgiu a transformação que levou o Brasil a ser conhecido mundialmente e tornar Gramado um dos principais destinos turísticos mundiais. Mas começou do zero, começou praticamente sem nenhum tipo de grande investimento. Foram pequenas ações, foram melhoria dos canteiros, foram o plantio de flores, foram depois os eventos que foram surgindo. Foi uma provocação que o Luia nos resgatou aqui com relação à questão da ortopé, por exemplo, onde nas embalagens dos produtos da ortopé vinha junto a frase, visite Gramado, participe, conheça a nossa festa da colônia. Isso são coisas que são simples e que podem ajudar nessa transformação, por isso eu fiz questão de sugerir a vinda dele, não de um grande CEO, de uma grande rede hoteleira, de um grande empresário do trading, porque esses já querem a coisa pronta. Nós estamos formatando o nosso pacote, nós estamos iniciando um processo ainda muito embrionário de uma rota turística nova que começa a se consolidar com um grande produto que é o churrasco. E a partir do churrasco associar a chula, associar a nossa dança, associar a nossa gastronomia diversificada que reúne culturas dos mais diversos povos, mas a grande conquista nós já temos, que é o selo do churrasco. Agora a partir disso é voar nesse mercado, poder cada vez mais trazer investimentos, empreendedorismo e, como eu disse aqui, desenvolvimento e renda para a nossa cidade.